Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês mais uma avaliação do Boticário, dessa vez do Coffee Seduction Touch Woman, que eu obtive o Decam por meio da guia do Decans. Todas as vezes que vocês usam o cupom do canal e fazem compras lá, eu tenho créditos para adquirir Decans e trazê-los para avaliação no canal. E eu tenho focado mais nos nacionais, porque eu sei que tem público, as pessoas têm interesse em saber sobre esses perfumes. O Coffee Seduction Touch Woman foi lançado em 2023, ele é o par do masculino, que eu já fiz a avaliação no canal. A ideia por tais desse perfume tem tudo a ver com a data que ele foi lançado, que é do dia dos namorados, a ideia de trabalhar calor, sensualidade, toque na relação a dois, fazer um perfume que seja quente e que seja muito agradável de sentir entre duas pessoas. E a Boticário, ela sinaliza que eles são edições limitadas e que eles são versões mais intensas da linha Seduction. No masculino, eu diria que eles foram muito numa direção bem mais diferente do masculino tradicional, porque eu não lembro do masculino tradicional ter as nuances que remetam ao The Most Wanted, mas no feminino eu me lembro mais claro do perfume feminino e eu achei que ficou uma boa representação do Seduction Woman, porém mais intenso em alguns aspectos. Então, talvez se você gosta do Seduction e queira uma versão mais trabalhada em algumas facetas, você vai gostar bastante desse perfume com certeza. Ele tem na saída, maçã do amor, toranja, mandarina, de coração ele tem flor de laranjeira, jasmin, peônia e de base ele tem baunilha e âmbar. E eu tenho a impressão de que tem mais notas neste perfume, mas que elas não estão listadas. A saída tem um aroma bem gostoso. De fato, você percebe uma maçã meio caramelada, mas você nota aquele aspecto meio seroso do cheiro da casca da maçã. E trabalhada aqui com a toranja e a mandarina. E eu diria que tem um leve toque de algo que me remete a kiwi também, alguma fruta mais verde. Eu não sei por que eles não trabalharam o pistache no feminino também, teria sido uma ideia interessante de ligar os dois perfumes pela nota de pistache, mas é algo que infelizmente não foi explorado. O Seduction Touch, ele evolui para um corpo bem sedutor, floral, com a laranjeira aqui trazendo um floral um pouco cítrico, mas ao mesmo tempo adocicado, junto com um jasmin mais frutado, mais quente, e a peônia aqui equilibrando o perfume e trazendo um leve frescor mais primaveril para esse acorde sedutor e quente. Na base deste perfume eu noto uma base bem mais quente, exótica, a princípio você tem o âmbar mais em evidência, e depois ele evolui para algo meio musky e baunilha, que remete muito ao Seduction Touch tradicional, e é uma ideia meio similar ao que é trabalhado no clássico da Britney Spears, o Fantasy. Então você tem isso. Eu também sinto que há toques de um sândalo levemente atalcado e amadeirado também, que a marca não lista, e que dá uma elegância muito interessante à fase final deste perfume. Eu achei a performance dele muito boa, ele dura bastante na pele, tem uma projeção ótima. Para mim talvez seja um perfume mais para o fio, ou mais para a noite, e o único senão dele é o mesmo que eu pus no do masculino. Eu achei ele um pouco caro, e eu acho que por conta da inflação os preços das linhas do Boticário estão subindo, e alguns perfumes eles deixam de ser opções tão interessantes assim. Eu não daria R$175,00 nesse aqui, R$140,00 eu acharia que estava um preço de ótimo tamanho, pelo que ele entrega, mas isso é, claro, minha opinião. Se você gostou e achou que vale a pena o preço, vá e compra, até porque ele é uma edição limitada, e você não vai encontrar ele novamente depois, a não ser que faça sucesso e vire fixo no catálogo, mas eu não sei. O masculino eu vejo com mais potencial para ficar fixo do que o feminino, que é bom, mas é uma variação. O seduction entrega algumas coisinhas diferentes, mas não foge muito do que foi trabalhado no original, então eu não sei se ele vai fazer tanto sucesso com o público feminino assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, se vocês gostaram, não são inscritos, se inscrevam no canal, ative o sininho com notificação, deixe seu like, deixe seu comentário, todo engajamento é muito bem-vindo. Um grande abraço para vocês e se cuidem.